E a Polícia Civil aqui da cidade de Paranavaí incinerou na manhã dessa quarta-feira uma grande quantidade de entorpecentes que foram apreendidas em diversas operações realizadas na região. As imagens mostram o momento em que a droga estava indo em direção aí à caldeira de uma empresa privada aqui na cidade. Segundo informações da 8ª Subdivisão Policial, esta é mais uma incineração realizada que faz parte da rotina da Polícia Civil aqui em Paranavaí. Com esta incineração, cerca de 5 toneladas de entorpecentes já foram retirados de circulação, já foram queimados pela Polícia Civil aqui da região. Essas drogas incineradas na manhã dessa quarta-feira fazem parte de uma apreensão que foi realizada na cidade de Alto Paraná. Mais uma incineração realizada, mais drogas saindo de circulação, o que é bom para a população, porque essas drogas poderiam estar entrando em diversos lares, destruindo famílias aqui na nossa região e mostra também o trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Civil aqui na região noroeste do estado do Paraná.